Boa noite galera, beleza? Como vocês estão seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano! Daquele jeito no pique do Goiás, né rapaziada? Por que no pique do Goiás, mas que não sei também. Rapaziada, não entendo aquele rolê noturno, mano. Vou lá no posto da Higienópolis, que eu vou lá entregar umas pulseiras pra rapaziada. E lembrando vocês, mano, que dia 14 de janeiro é o aniversário de um ano do canal. Inclusive essas pulseiras que eu tô indo lá levar agora é desse dia, entendeu? E mano, eu quero todo mundo lá, rapaziada. Todos vocês aí, mano, eu sei que tem muita gente que é próxima e tal. Mas mano, eu não consigo chamar todo mundo no chat e falar da festa. Então, mano, se caso eu não chegar e falar com você pessoalmente ou por mensagem, mano, por favor, cola lá, mano. Pra nós trocar aquela ideia, tá ligado? O evento no Facebook tá aí na descrição do vídeo. E lá tá as informações de tudo, rapaziada, de tudo. Vai ser 20 reais homem e 10 mulher. Coxinha liberada, salgadinha, né mano? E o refri, tá ligado? Vai ser foda o bagulho. Vai, que aonde... Pera aí. Ah, deixa eu dar uma esticadinha, né mano? Já a galera aí que tá me perguntando aonde que vai ser, mano. É, mano, não tem erro, velho. Fluxo das Universitárias, rapaziada, vocês sabem chegar lá? Tem um monte de vídeo aí no meu canal mostrando como que vai, tá ligado? Como que vai não, né? Digita aí Fluxo das Universitárias, você vai pegar o vídeo. E é só você fazer o mesmo caminho, ó. A chácara é na rua de trás da rua do Beco, mano. Tipo assim, em vez de você virar aonde que eu sempre viro pra entrar na rua do Fluxo, você vai reto numa estradinha de chão. É lá, mano. Mano, tenta baixar o lugar. Só vamos, rapaziada. O Paulinho do canal, o Paulinho do canal Paulinho da XRE também tá ajudando a vender, mano. Ele tá entregando aí em Londrina. Então, quem quiser, mano, só dá um toque nele também. Garante a sua, rapaziada. Porque se lotar, mano, felizmente talvez o preço vai ter que mudar. Então vou até ter que não deixar a gente entrar, mano. Porque o lugar também tem um limite de pessoa, né? Agora cala a boca, Mike. Vamos causar. Não sei o jeito que tá lá pra frente, mano. Na Genópolis. A câmera tá gravando, tio? Tá gravando. Hoje, mano, se eu não me engano, é dia de funk, tá ligado? É, pode ser que esteja pesado o rolê. E derrubar tudo. Foda-se. Hoje eu quero cortar giro. Hoje eu quero deixar a negra surda. Eu quero fazer barulho. Meu Snapchat e meu Instagram também, que eu ando postando bastante coisa, mano. Segue lá essa bagaça. Segue lá. Snapchat eu ando postando todo dia, toda hora, mano. Todo dia, toda hora mesmo. Deixa eu passar. Mas passou com o estilo ainda, rapaz. XJ. Desce com o ombro. Desce esgonhado tudo, tio. Você me achou X6, né, moleque? Moral. Vixe, vixe, vixe. Tumbalatum ali, o som tocando, o bagulho é louco. Sexta-feira à noite, tio. Sexta-feira à noite o bagulho é louco. Olha esse aqui. Os roqueirinhos. É, o que fica ligeiro porque... Causando em tudo mesmo. Desce aqui até o caralho. Tá tirando. Fechou o sinal, rapaziada. Fechou o sinal? É foda, né, moleque? Ainda tem que esperar. Você é louco. A gente chega chaveando tudo, mano. Tô até com calor aqui. A adrenalina já subiu pra cabeça. Nossa senhora. Olha aí, Gapó. Vamos caçar novinha. Ai, caralho. Quem mais quer desafio? Quem mais quer desafio? Quem mais quer pegadinha? Deixa o comentário aí abaixo, mano. Deixa os comentários aí que eu tô lendo tudo, hein. Tô selecionando uns foda, mano. É que ultimamente eu tô numa correria. Ainda mais agora, rapaziada. Esse bagulho dá festa, mano. Tá foda, mano. Tá foda mesmo. Que é uma coisinha ou outra que a gente tem que ir resolvendo, né, mano? Chegar como? Chegar daquele jeito, né, tio? Que baladinha aqui, que bagulho? Pum! 11h55, eu combinei meia-noite. Combinei meia-noite com a rapaziada ali na frente do poço. Senão, vou dar outro pãozinho por aqui. Não é não? Pânico noturno! Nossa, faz tempo que eu não faço um pânico noturno, hein, mano? Geral é trichoque. Nossa, moto, mano, as pipoqueiras do escape, tio. Que bagulho, eu vou te contar, mano. É coisa de louco, coisa de louco, mano. Você é louco, cachoeira? Só por Deus, Pereira Funk. Nossa, moleque. Eita! Tá meio nublado o tempo. Será que vai chover? Será que vai fazer sol? Sol não vai fazer, né, mano? Porque é de noite. Aí não faz sol, não. Mas se chover, molhou. Ah, você jura? É, se chover, molhou, moleque. Nande Sinaleiro aqui, pá! Parecendo Vidalouco. Xjotão bolado, Xenon. A frente chega a levantar, covão. A fonte da juventude morreu, mano. Vai ficar todo mundo velho. A fonte da juventude não tá funcionando, rapaziada. E agora? Agora fudeu. A curva não tem como eu cortar giro, não. Vocês querem me matar? Deixa eu abaixar a viseira aqui que a porra vai ficar séria. Tô falando. Eita! Nossa senhora, minha moto vai voar aqui, cuzão. Não tem amortecedor de direção, não. Vai morre. Você tá maluco, mano. Esse jotão tá, vixe, mano. Tá pesado, hein, mano. Bum, bum. Já coloquei até no outro jeito. Vocês já sabem porquê. E caralho, não vai chegar no embalo, não? Bum. Boa noite, Brasil. Deixa eu erguer essa viseira aqui, mano. Senão o negócio vai ficar sem ar. Será que vai ter alguma coisa ali naquele bagulho ali, mano? E, pelo amor de Deus, de momento os caras decepcionam. Escritório. E aí, escritório o nome. Patrocina nóis, caralho. Frente da moto, levantando por nada. Essa moto tá muito vida louca, parça. Foda o escuro que tá aqui, né? Os caras não botam uma luzinha pro povo que tá ali esperando, mano? O povo fica tudo no escuro, ó. A câmera nem pega. Eita, caralho. Tá mais ou menos, né, mano? Dá. Acelerou, ela vem, mano. Vamos lá pro posto que o Paulinho tá esperando nós lá. Aquele jeito, rapaziada. Ninguém vai virar na nossa frente. Chega causando, né, mano? Não vai, não vai causando. Se não for pra causar, nós nem sai de casa. Vai. Você vai. Na porra, vai voar, caralho. XJ só podia subir a 120, né, mano? Mas nem a CB, viu? Pra XJ subir a 120 no grau, o cara tem que ser muito vida louca. Nossa, o eco, mano. Você é louco, tio. Mike, a XJ6 é automática? Essa aqui é. Ela é automática no baile de favela. Uh, automática! É automática! Rapaziada, é o seguinte. Quando você for trocar de marcha, mano, você dá um toquinho no acelerador. E bate a marcha, ó. Entendeu? É, mano, e a moto fica automática. É simples, mano. É umas coisas fáceis que você economiza muito dinheiro. Um kickshifter tá com antes. Essa manha que você aprende aqui no canal tá com antes. Tá porra nenhuma, tá de graça, filho. Moto automática de graça. Ah, aqui você aprende o bagulho, mano. O bagulho é louco, né? É, fazer o quê, né? Pum! Pum, pum, pum. O motoco tá esticando. É um camelo no deserto vendo água. Ficar naquele posto ali, né, mano? Ficar no posto, que o bagulho é louco, mano. Ololó! Aquele jeito, rapaziada. Não esquece de me seguir nas redes sociais, Instagram, Snap, vocês tá ligado? Aqui na imposta, bastante coisa lá, bastante, bastante mesmo. E o rolê tá como aqui? Tá de boa? Vou encostar lá no posto, né? Até esqueceu, né? Mas de boa. Até esqueceu de lá no posto. Aí vamos lá, né, mano? Não é o cara assustado, tio? É bololô! É, ha, 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 ha. Bololô! Ha, ha, ha. É, essa é a minha Londrina ainda, mano. Esse sinaleiro aqui, nós, com 13 mil inscritos, fazendo vídeo agradecendo. Quem lembra? Eu lembro, hein, mano? Bons tempos, hein, molecada? Tempos fodas pra caralho aí, né, mano? Que a gente tem aí de lembrança com vocês, mano. Valeu, todo mundo mesmo, sério mesmo, nunca imaginei que nós ia chegar aqui nesse patamar dessa porra lá de canal, mano. Meu Deus, é um vagalume, gente? Ai, caralho. É um pássaro, um avião. Tá, porra, o bagulho é LED, tio. O bagulho piscar mesmo, hein, cuzão? Olha isso lá, mano. Eita porra, mano. Go, go, Power Ranger. Ah, moleque. Não falo nada. Só observo. O fluxo. As polícia ali em cima, ali, mano? Vai que não é tão enquadrão no bagulho. Não vou dar Power Ranger porque a polícia tá ali em cima, rapaziada. Quer ver o que eu dou um susto nele? Olha lá, olha lá, ele vai sair correndo, ele vai achar que eu vou tirar racha, ó. Se liga, mano. Se liga, se liga. É o jeito que eu vou trollar esse cara. Olha o jeito que eu trolei esse cara. Nem é só o Solenax J, eu tô usando o Trichoke. Encostar ali, mano. O parceiro tá esperando nós ali, mano. Demorou, rapaziada? Tamo junto ou não? É nóis. Encostar aqui, mano. E é isso aí, rapaziada. Até o próximo vídeo, hein. Valeu. Fui. Tchau, tchau.